Hoje com o Dia do Gaúcho, a data marcada por festividades que enaltecem a cultura e a tradição aqui também. O Dia do Gaúcho, comemorado em 20 de setembro, celebra a rica herança cultural dos gaúchos. A data é marcada por festividades que destacam o tradicionalismo e a identidade cultural da região. Especialmente através da Semana Farroupilha, que relembra a Revolução Farroupilha. Nesse mês de setembro, que é o mês do Gaúcho, pois dia 20 de setembro nós comemoramos o Dia do Gaúcho. A gente tem uma programação de uma festa para reviver as nossas tradições durante uma semana toda. E o reviver de uma guerra muito importante, uma guerra histórica que ocorreu no Rio Grande do Sul, de 1835 a 1845, a maior guerra civil do Brasil, onde gaúchos pelearam para preservar a sua cultura, as suas tradições, mas também para preservar aquilo que era da terra. O momento político da época sabe que não estava favorável ao Rio Grande do Sul e eles foram lutar por isso. E a gente admira esses guerreiros, então é por isso que a gente, todo ano, durante o mês de setembro, a gente faz festividades para reviver essas causas. E claro, para preservar a nossa dança, a nossa música, a nossa poesia. A cultura gaúcha é profundamente enraizada em festividades, danças, músicas e culinárias únicas. O tradicionalismo se manifesta em eventos como feiras gastronômicas, onde pratos típicos como o churrasco de chão não apenas celebram a identidade regional, mas também promovem a preservação e a valorização dos costumes que definem o espírito gaúcho. E não tem como falar da tradição gaúcha sem falar do bom e velho chimarrão. E quem está aqui do meu lado é a Maria Fernanda, que é a primeira prenda juvenil do CTG Querência Goiana, com o chimarrão já preparado aqui. E ela vai falar um pouco para a gente sobre o preparo e sobre a tradição. Maria Fernanda, fala um pouco para a gente da história do chimarrão. Bom, também conhecido como a bebida favorita do gaúcho, ele é conhecido do mate amargo. Ele foi descoberto pelos indígenas e gostamos de tomar ele nas rodas de conversa, onde discutimos sobre tanto assuntos familiares, quanto sobre a cultura ou até mesmo assuntos mais formais. E Maria Fernanda, fala um pouco para a gente de como é preparada essa bebida aí que todo mundo gosta. Bom, os ingredientes, os itens utilizados para fazer chimarrão é a cuia, a bomba e a erva. E tomamos com água quente, que não pode ser fervida. Você primeiramente coloca a erva dentro da cuia e chacoalha para organizar a erva dentro da cuia. Depois disso, você vai virando devagarzinho e coloca a bomba. Ao colocar a bomba, antes de colocar ou depois você pode colocar a água, aí você coloca uma água mais morna, meio fria, para não queimar a erva e dar o gosto. Daí você tira o dedo da bomba, você coloca assim e toma a primeira cuia. A primeira cuia é sempre tomada pela pessoa que faz o chimarrão. Porque você não vai oferecer uma bebida que não ficou boa para uma outra pessoa sem antes experimentar. E essa aqui foi feita especialmente para mim e é óbvio que eu não ia deixar de experimentar, né? Muito bom, aprovado. Transmitindo de geração em geração, o CTG Querência Goiana se prepara para uma celebração vibrante na Semana Farroupilha, onde cada momento transborda cultura e tradição. Será uma festa que fortalece a união e enaltece o legado.